As torres desta cidade elevam-se como declarações de amor, diz Zagayevsky num poema póstumo para Herbert. Admiro a altivez regia dos teus poemas, e eu, adentro os tácitos fios desta conversa entre poetas, peço licença pela lembrança. Na avenida paulista, não eram as torres, mas as antenas sobre elas, e as confusas elevações que se refletiam nos olhos da guarteira, que comigo caminhava e dizia, o que são estes braços metálicos que apontam para o céu? Seriam estas as catedrais de São Paulo? Onde não há horizonte, faz-se no céu uma saída. E que saída se faz quando tudo é céu e tudo é mar, onde só há horizonte? Como represar a paisagem por trás dos olhos, retroceder num espaço como as geleiras, rasurar fiordes sobre a pele? Nos esgarçamos aos poucos, quando não nos perdemos, deveríamos autorizar o tempo, o longínquo, as quedas d'água, o sonho que ronda o nosso sono, paira sobre os olhos, sobre as pálpebras fechadas. Há tanto vento em ti e tanta estrada à frente, as nuvens não estarão sobre nós para sempre. No equilíbrio entre a melancolia e o riso, traçar o risco, enraizar as declarações de amor, plantá-las como tempero, fazer com que cresça um feito tomilho numa estufa geotérmica, ser o sal que tira do mundo a cegueira do branco.